Olá pessoal, Ricardo novamente. Vou agora falar sobre equações, certo? Uma equação expressa uma igualdade entre duas sentenças escrita por números e letras, uma combinação entre números e letras. Por exemplo, x mais 10 igual a 15. Está vendo? Então, a combinação entre números e letras, certo? Aonde, na minha estrutura, aqui é o meu primeiro membro e aqui é o segundo membro, tá? Tudo bem? Em relação ao grau de uma equação, nós podemos então classificar a equação mediante o grau dela. Grau de uma equação. Por exemplo, 8x², o exemplo que está no slide. 8x² menos 7x igual a 1. Nós temos que observar, então, o maior expoente da combinação dos termos em uma equação. Então, o maior expoente, nesse caso, é o 2. Então, é uma equação de grau 2 ou de segundo grau. Um outro exemplo. x³ menos x² mais x mais 1 igual a zero. Então, o maior expoente associado aos termos dessa equação é 3. Então, é uma equação do terceiro grau. Tudo bem? Como se resolve uma equação do primeiro... Vamos falar de equação do primeiro grau, né? Equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau é aquela equação cujo o maior grau do expoente associado a algum termo é 1. Por exemplo, x mais 10 igual a 15. O grau é 1. Primeiro grau. Tudo bem? Como se resolve equações do primeiro grau? Ou de qualquer grau, né? Qualquer grau associado. Nós temos que usar os princípios aditivos, chamo de PA, e multiplicativo, PM. O que é o princípio aditivo? Usar as regras de adição e subtração. E princípio multiplicativo? Multiplicação e divisão. A sua operação irmã. Multiplicação e divisão. Então, por exemplo, x menos 5, x menos 20. Então, a hierarquia é o quê? Primeiro, os princípios aditivos. Segundo, os princípios multiplicativos. Tudo bem? Então, a hierarquia primeiro aqui é aplicar o princípio aditivo em relação ao termo independente. Aquele que não possui letra, por exemplo. Então, eu vou escolher o menos 5. A dica que eu sempre dou para as pessoas é a letra do lado esquerdo e o número do lado direito. Então, nós passamos o 5, passamos o 5 para o outro lado. Vai ficar x menos 20. Quando passa para o outro lado, inverte o sinal. Tudo bem? Menos 20 mais 5, menos 15. 4x igual a x menos 15. Certo? Também podemos aplicar o princípio aditivo nas expressões algébricas. Como eu te disse, a letra é o lado esquerdo. Então, esse x eu passo ao lado esquerdo, trocando o sinal. Conforme eu disse em sala de aula, passar para um lado, passar para o outro, isso não existe na realidade. É só uma licença poética. Certo? 4x menos x, 3x, igual a menos 15. Tudo bem? Aqui, então, nesse caso, eu aplico o princípio multiplicativo. Certo? O 3 que está multiplicando x, eu utilizo da operação inversa ao lado direito. Menos 15 dividido por 3. Certo? x é igual a menos 5. Vamos, então, resolver um problema envolvendo equações. Qual é o número cuja metade de menos 5 é igual a 9? Qual é o número cuja metade de menos 5 é igual a 9? Então, qual é o número? Eu não sei. Certo? Quando nós não sabemos, damos letras para valores desconhecidos. Então, x, nesse caso, cuja metade, metade desse número é x sobre 2, menos 5 é uma operação de subtração e é igual a 9. Certo? Certo, galera? Um abraço e até mais.